A manhã de terça-feira foi bastante movimentada nas ocorrências de acidente em Cacoal. Por volta das 12 horas, uma colisão entre dois veículos, um Fiat Punto e um Assaveiro, quase resultou em tragédia. Os automóveis seguiam em sentido contrário, quando em determinado momento ocorreu o choque entre os carros. O acidente aconteceu justamente nesse ponto que fica na rodovia do Café, nas proximidades da linha 9, e envolveu dois veículos. De acordo com informações de populares que presenciaram o fato, o acidente só aconteceu por conta de uma ultrapassagem mal sucedida. Mesmo com a gravidade do acidente, ninguém ficou ferido, e devido a isso, não foi necessário acionar o socorro e nem a polícia militar. Ambos os condutores entraram em um comum acordo, e com isso um guincho foi acionado para retirar os veículos do local, para que pudessem arrumar os bens materiais. No momento da situação, chovia bastante na região, o que pode ter contribuído na falta de visibilidade dos condutores.